Little Angel, em português Fazemos isso para garantir que todos estejam bem Sim, Capitão! O bebê tubarão se machucou, precisamos ajudá-lo Vamos lá! Sim, Marino, vamos lá Ajudar os seres do fundo do mar O bebê tubarão bateu a cabeça Mas já vamos cuidar do seu dodói Muito bom, Joãozinho! Eba! Precisamos verificar se a água está bem limpinha E morninha! Ai, não! Não se preocupe, vamos ajudá-la Vamos lá! No submarino, vamos lá Ajudar os seres do fundo do mar Mãe tubarão, o pesto dói no rabo Coloca um curativo no machucado Excelente, Joãozinho! Uhul! Tchau! Você está se divertindo, Joãozinho? Sim, Capitão! Tudo bem! Tudo bem, vamos ajudá-lo Ali! Vamos lá! Do submarino, vamos lá Ajudar os seres do fundo do mar Irmão tubarão arranhou a nadadeira Cuidamos do dodói pra acabar a choradeira Muito bom, Joãozinho! Tchau, tchau! Precisamos verificar se todos estão comendo bem Sim, Capitão! Ai, não, não! Vamos ver o que há de errado com ela Ali! Vamos ajudar! No submarino, vamos lá Ajudar os seres do fundo do mar Irmão tubarão torceu a barbatana Um curativo aqui vai ficar bacana Bom trabalho, Joãozinho! Viva! Uau! Tudo bem! Patrulha tubarão ao resgate! Não se preocupe! Logo, logo, vamos sair O submarino encalhou Quem será que vai nos ajudar? A família tubarão já chegou E assim juntinhos vão nos salvar Obrigado, amiguinho! Um pirata eu vou ser, ser, ser Vamos então brincar, car, car Tem muita coisa pra ver, ver, ver Bem lá no fundo do mar, mar, mar Ah, você encontrou sua fantasia de pirata Olha, Joãozinho! Joãozinho, encontrei os balões de água Os piratas do mar, 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 mar Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, zê, zê Outros piratas chegaram, então É guerra na embarca, som, som, som Oi, meninos, podemos brincar com vocês? Olha, temos mais balões de água! Sim! Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, zê, zê E encheram de água munição, som, som Cuidado com o balão, lão, lão Ei, piratas, precisam de uma ajudinha? Sim! Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, zê, zê Muitos piratas avançam, então É guerra na embarca, som, som, som Ei, bingo, venha brincar com a gente! Ah, não, capitão! O monstro do mar está atacando nosso navio! Ah, não, monstro! Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, zê, zê O monstro do mar chegou, então Atacando a embarca, som, som, som Oi, crianças! Capitão, posso participar? Sim! Papai, pirata! Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, zê, zê Na ilha do tesouro atracaram, então Pra explorar com a tripula, são, são, são Ei, piratas, acho que vocês chegaram na ilha do tesouro Oba! Sim! Capitão, nós encontramos o tesouro! Tesouro! Uau, esse tesouro parece delicioso! Obrigado, amor! Mamãe, você é demais! Bebê tubarão! Chú, 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 chúru, chúru, bebé tubarão! Irmão, tubarão! Irmão, tubarão, chú, 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 chúru, chúru, irmão, tubarão! Irmão, tubarão! Chú, 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 chúru, imão, tubarão! Somos tubarões! Os tubarões! Os tubarões! Os tubarões! Que legal, chú, 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 chúru, chúru, tão legal! Mamãe, tubarão, chú, 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 chúru, mamãe, tubarão! Papai, tubarão, chú, 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 chúru, chúru, mamãe, tubarão! Papai, tubarão, chú, 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 chúru, chúru, papai, tubarão! Papai, tubarão, chú, chú, chúru, chúru, papai, tubarão! Somos tubarões Somos tubarões Somos tubarões Os tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões! Tchau tubarões! Tchau tubarões! Uma, duas, três, quatro, cinco varas de pescar! Pronto! Deixa eu te ajudar! Um, dois, três, quatro, cinco! Eu peguei um peixinho assim! Seis, sete, oito, nove, dez! E depois soltei outra vez! Por que você soltou? Pro peixinho crescer feliz! E ficar assim grandão! É o sonho de um peixinho! Um, dois, três, quatro, cinco! Ei! Eu peguei um caranguejo! Seis, sete, oito, nove, dez! E depois eu soltei outra vez! Por que fez isso Jack? Pra ele poder voltar E nadar com os amiguinhos Estão todos a me esperão Vamos trocar! Um, dois, três, quatro, cinco! Eu peguei um caracol! Seis, sete, oito, nove, dez! E depois soltei outra vez! Ué, cadê o caracol? Foi pro fundo rapidinho Foi brincar com os amiguinhos Vejam que legal, pessoal! Uau! Uau! Eu, eu, eu! Peguei! Peguei! Um, dois, três, quatro, cinco! O que foi que eu peguei? Seis, sete, oito, nove, dez! Só plantinhas dessa vez! Eu quero pegar um beijinho Que eu já sou grandinho Não desista, Joãozinho Continue assim, manhinho Um, dois, três Quatro, cinco Eu quero pegar um beijinho Seis, sete, oito, nove, dez E soltar bem rapidinho Porque você soltou Pro beijinho crescer feliz E ficar bem grandinho É o sonho do beijinho O que é isso? Uau! Que legal! Bem-vindos aos jogos do Bebê Tubarão! Ao ataque, tchururururu Lá vou eu, tchururururu Ao ataque, tchururururu Lá vou eu Eu te pego, tchururururu Não, não pegue, é tchururururu Eu te pego, tchururururu Eu te pego Você é o tubarão, tchururururu É o tubarão, tchururururu É a sua vez, tchururururu Ganho de você Que demais! Muito bom, crianças! É o combate, tchururururu É o combate, tchururururu Derruba todos, tchururururu Derruba todos Opa! Fica em cima, tchururururu Não, não caia, tchururururu Não, não caia, tchururururu Não caia, não Vou ganhar, tchururururu Vou ganhar, tchururururu Te peguei, tchururururu Te peguei Arrasaram! Opa! Ache o tubarão, tchururururu Tubarão, tchururururu Mergulhando, tchururururu Mergulhando Pegue o tubarão, tchururururu Tubarão, tchururururu É muito fundo Tchururururu é muito fundo Pegue o tubarão Tchururururu Tubarão Tchururururu Pegue todos Tchururururu Pegue todos É isso aí! Vamos nadar Tchururururu Só nadando Tchururururu Só nadando Tchururururu Vamos nadar Sobe, desce Tchururururu Sobe, desce Tchururururu Vai nadando Tchururururu Vai nadando Eu te ajudo Tchururururu Mergulhando Tchururururu Mergulhando Tchururururu Mergulhando Conseguimos! Maravilha, crianças! Tchururururu Pegue a bola Tchururururu Vou pulando Tchururururu Vou pulando Tchururururu Pegue a bola Lá vou eu Lá vou eu Tchururururu Lá vou eu Tchururururu Vou ganhar Tchurururururu E vou ganhar Quero ajuda Tchururururu Eu te ajudo Tchururururu Eu te ajudo Tchururururu Pegue a bola Tchururururu Nós ganhamos Nós ganhamos Aaaaaaah Bebê tubarão Tu-tu Tu-tu Sou o tubarão Tu-tu Tu-tu Olha o tubarão Tu-tu Tu-tu Oh tubarão Tu-tu Tu-tu Bebê tubarão Mamãe tubarão, tu-tu, tu-tu-tu-tu Sou o tubarão, tu-tu, tu-tu Olha o tubarão, tu-tu, tu-tu Ô tubarão, tu-tu, tu-tu Mãe tubarão Papai tubarão, tu-tu, tu-tu-tu Sou o tubarão, tu-tu, tu-tu-tu Tu, 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 tu! Bobobo Tubarão sou Dubarão olho Tubarão ocorre o Cardinal Vou tubarão Vou tubarão Sou tubarão Olha o tubarão Vou tubarão Bebê tubarão Mãe tubarão Mãe tubarão Vó tubarão Vó tubarão Sou os tubarões Somos tubarões Sou os tubarões